Eu sou Rafael Nimoy, trabalho aqui na NET, no back-office e também sou radialista. Eu sou voluntário do canal NET Cidade desde agosto de 2008. Eu decidi ser voluntário porque já trabalhava na área e queria aprender mais sobre TV. Então eu vi no NET Cidade uma ótima oportunidade de aprender isso. Eu me sinto muito à vontade quando venho para o canal. Eu entrei aqui no canal fazendo áudio, mas hoje eu sou apresentador. Ser apresentador é uma responsabilidade muito grande. Além de prender a audiência, você deve entrar em certos momentos para auxiliar o próprio convidado seu. Ser voluntário do canal NET Cidade para mim é muito importante. Porque maior do que qualquer dinheiro no mundo é o prazer de você fazer aquilo que você gosta.